Iniciou hoje, terça-feira, a vacinação da segunda dose de agentes de saúde da cidade de Balsas e as primeiras a receberem a segunda dose foram as enfermeiras Maria Pastora e Maria Jocina. Eu estou feliz por ter sido uma das vezes escolhida para tomar a primeira dose, a segunda dose. Só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e é que me escolheram para eu ser a primeira a tomar essa dose de vacina. Estou muito feliz, graças a Deus e espero no Senhor que vai chegar para todo mundo. Olha, eu tive o privilégio de tomar a primeira dose de vacina, não tive nenhuma reação e hoje estou tomando a segunda, com fé em Deus não vou ter nada. Então eu deixo o meu recado, vamos tomar a vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de quinta-feira iniciará a vacinação dos idosos do município.